Como se atreve a confrontar o apóstolo da Terra-mãe com um motivo tão fútil? O que pode esperar? Bastou só um soco. Droga! Ter uma força surreal é... não tédio, na verdade. Me perdoe, doutor. Insetos. Que saco. Quer dizer que... Hoje é... Dia de promoção no mercado! Eu sou um cabeção! O que ele está falando? O que é você, afinal? Peraí, peraí, peraí! Puxa o carro. Fica quieto. Opa. Desculpa. Eu não fiz de propósito. Eu queria parar antes de te acertar, mas com a sua velocidade, o meu punho acertou. Não pode ser. Morte. Do poder do mestre. Eu estou longe disso. Acha que pode fugir de mim? Mas o quê? Eu nem vi o que aconteceu. Vai levar um soco. Se você não vem, eu vou até você! Ou eu aqui... Será que derrotar esse mané conta como trabalho? Quem é você? Quem te mandou? Sou só um cara que é herói por diversão. Você não vai cair na minha cidade! Você não vai cair na minha cidade! Ah, tá, já sei. Desenrola. Eu não estou a fim de ficar gripado com a chuva. Que tédio. Eu esperava mais dessa luta. Dama. Você vale o esforço! Socos normais consecutivos. Série imortalmente séria. Socos sérios. Com um soco só de novo. E faze! Já olhou algum personagem de Dragon Ball e quis desenhar ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha? Você gostaria de aprender agora a desenhar personagem no estilo mangá? Você gostaria de aprender agora a desenhar ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenhar ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha ele da mesma forma Tchau, tchau.